Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês estão vendo, né? Tô num ambiente aqui bem diferente. Tô aqui na casa da minha sogra que tá em construção, né? A parte de cima da casa da minha sogra, tá bom gente? Porque ela tá em construção aqui em cima. Então hoje, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que a gente não tem mesa nem na parte de baixo e nem na parte de cima. E eu não sei que eu já comentei com vocês aqui no canal que a gente pretende fazer uma mesa pra nossa casa. Por quê, gente? Quando chega a visita aqui em casa, não tem aonde colocar. Só tem aquele balcão lá da sala, como vocês já sabem, né? Que é conjugado com a sala e a cozinha e duas banquetas. Então quando chega a visita aqui em casa, não tem espaço pra todo mundo. Todo mundo fica sentado só no sofá, a gente não tem como chamar bastante gente pra almoçar aqui em casa por conta disso. Então assim, gente, o Túlio teve uma ideia, né? Aqui na casa da minha sogra, essa daqui, ó, que tá em construção, tem alguns caibros aqui, eu não sei se é caibros que fala, não sei como é que se chama na casa de vocês. A gente resolveu fazer o pé da nossa mesa. Quer dizer, vamos começar a fazer a nossa mesa, gente, graças a Deus. Vamos fazer ela de madeira, não pra colocar na minha casa na parte de baixo, tá? Vamos colocar ela lá na parte de cima, que é onde a safira fica, porque lá é um ambiente que tem mais espaço, que dá pra família toda ficar, dá pra fazer churrasco, dá pra fazer bastante coisa, né? Então vamos fazer a nossa mesa, sim, graças a Deus. Vamos pegar esses caibros que tá aqui, começar a fazer aqui o pé da mesa, eu e o Túlio. Então a gente não vai fazer a parte de cima, né? Porque a gente não tem todos os materiais profissionais aqui que um marceneiro tem. Mas vamos dar uma improvisada aqui no pé, né, gente? Fazer do jeito que a gente viu. A gente já deu umas pesquisadas por aqui, já procuramos saber quanto é que tá a madeira pra fazer o tampo da mesa, porque talvez a gente compre, né, e mande o marceneiro fazer. Então é isso, né? Vamos desenrolando aqui, vamos vendo o que é que dá, né, gente? Então, logo no comecinho do vídeo, né, não esqueça aí de deixar o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal, né, pra fazer aqui parte dessa família que está a cada dia crescendo. Já somos, gente, aqui 2 mil inscritos aqui no canal, né? Já somos uma família. E eu estou muito feliz por isso, né? Então sou muito grata a vocês que estão aqui comigo desde o comecinho do canal. A gente sabe que é muito difícil, né, pra todo mundo logo no comecinho aqui do canal. Mas graças a Deus, né, vocês estão aqui comigo. Então a palavra que eu tenho aqui, gente, é só gratidão, tá? Gratidão a todos vocês pelo carinho, pelo engajamento, a vocês que sempre estão mandando mensagem pra mim, estão me ajudando, né? Compartilhando aqui experiências também, né, gente? Então agora, né, chega de balação e vem comigo pra mais um vídeo. e vem comigo pra mais um vídeo. E aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente, olha, o Túlio terminou aqui De fazer a montagem aqui do pé da mesa Ó, ele colocou esses caibros aqui, ó Que eu tinha mostrado pra vocês, né Ele colocou a parte de baixo Pra gente apoiar o pé, né E essa parte de cima Aqui ele fez aquele furo, né Colocou o parafuso aqui Nesse outro lado também, ó Então tá bem firme aqui Não tem como cair Aí como a gente não tinha, né Todos os equipamentos aqui profissionais Mas a gente conseguiu fazer aqui o pé do mesmo, né Graças a Deus E olha só que já tá bagunçando aqui, ó A curiosa Ei, curiosa Essa daqui não pode ver nada Que ela tem que ficar curiando Aí, gente, ó O homem trouxe, né Quer dizer, o Túlio acabou de passar lá Como a gente saiu hoje de Tonhota Aí o Túlio aproveitou pra trazer aqui O tampo da mesa, né Porque não tinha como a gente fazer Aqui o tampo da mesa Que a gente também não tinha os equipamentos Como eu falei pra vocês, né Tudo certinho Aí a gente só mandou fazer mesmo o tampo da mesa, né A gente pagou a madeira por fora Fechou aqui no cantinho da parede, né Pra Safira não tá mexendo Porque agora na parte da tarde O homem vai vir colocar o tampo aqui em cima, né Fazer tudo direitinho Aí a gente mandou, né Ele trazer aqui É... A plana Pra passar nessa parte aqui, gente Ó Porque aqui não ficou igualzinho, né Olha só a bagunça que essa daqui faz, gente Tá? O maior barulho aqui por causa dessa menina Né, menina? Pra passar a plana aqui, ó Pra deixar tudo igualzinho Antes de colocar aqui, né O tampo aqui em cima Então agora na parte da tarde É... O homem vai vir colocar, né O tampo aqui em cima Eu até me surpreendi, né Com o trabalho do Túlio Porque como vocês já sabem O Túlio ou ele só vive as coisas Aí a gente pensou assim Não, vamos fazer a mesa Vai dar tudo certo Então graças a Deus, ó Deu tudo certinho Ele pesquisou muitas... É... Pesquisou muito, né O que fazer aqui O pé da mesa Mas deu tudo certinho, ó A gente também não tendo Todos os equipamentos da mesa, né Pra fazer aqui Que o Túlio não é macineiro Mas a gente conseguiu fazer aqui, ó O tampo da mesa Né, bonita? Hein, bonita? Você tá aprontando muito hoje, não tá? Hein? Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui O resultado da mesa, né, gente Dela prontinha Eu não gravei pra vocês, né Montando por causa dessa Minha filha aqui, ó Essa bonita aqui Que vocês estão vendo Ela não fica quieta Como vocês sabem Eu tive que ficar segurando ela Ali no quarto Por enquanto, né Que o homem tava montando aqui a mesa Por isso que não deu como gravar Tá bom, gente? E o Túlio também, né Tava ocupado Ajudando ele aqui nos equipamentos, né Então agora eu vou mostrar aqui O resultado pra vocês, gente Eu gostei bastante aqui do resultado, né Até o Túlio também Se surpreendeu Porque a gente não sabia Que ia ficar assim Desse jeito E o pé que o Túlio montou, gente Também A gente não tem os equipamentos todos, né Como eu falei pra vocês Por isso que também A gente não fez o tampo da mesa, né Porque a gente não tem Os materiais profissionais pra fazer A gente só fez a parte do pé, né Então 50% concluído, né Gente Então agora eu vou mostrar pra vocês Chega de parlação e vamos lá Então agora, gente Vou mostrar aqui O resultado da mesa pra vocês Primeiro eu vou mostrar Essa bonita aqui Né, bonita Que não fica quieta Apronta bastante, né Hein? Agora cansou, não foi? Ó, gente Eu vou ficar aqui de longe Pra mostrar pra vocês Como é que ficou aqui O resultado da mesa Ela ficou bem grande Como eu falei pra vocês Ó, bem comprida, né A gente pediu pra fazer a mesa 2,5, ó De comprimento E de largura Ficou 90 Aí foi colocado 3 tábuas, gente Por isso que ficou 90, né Então cada tábua Era de 30 Aí o profissional No caso, né O macineiro Ele fez aqui, ó Colocou as 3 tábuas juntinha E nem parece, né, gente Que é uma emenda, ó Porque ficou bem Bem profissional mesmo, né, gente Gostei bastante aqui Do resultado dessa mesa, gente Gostei muito mesmo Tô muito satisfeita Ó, aqui é o pé Que eu mostrei pra vocês Né, ó Que o Túlio fez Olha só como ficou Ficou bem legal aqui Eu gostei bastante também Aqui do pé que o Túlio fez Até o Túlio se surpreendeu, né Com o trabalho dele Ó Aí a gente Como eu falei pra vocês, né A gente vai utilizar Aquele pé ali, ó Por enquanto Até a gente achar outro Mas eu acho que esse daqui Tá bom Aí depois a gente vai Pintar ainda, ó Que é aquele espé Que eu falei pra vocês Que eu tirei de um sofá Depois a gente vai Pintar de preto aqui ainda Não sei qual Como eu acho que deve ser De preto, né, gente Pra esconder mais Ó, mas ficou assim, gente Ó Ficou bem grande essa mesa Dá pra caber a família Toda aqui em cima E ainda fica espaço Ó Aí depois, né O Túlio vai vir Ter que lixar aqui Porque o macineiro falou Que não pode ficar assim Dessa forma Vai ter que comprar Uma seladora Aí o Túlio depois Vai ter que pintar O macineiro falou assim, gente Que tem que pintar Depois tem que lixar Pintar novamente e lixar Então tem que fazer Esse procedimento Umas três vezes, tá Porque não pode deixar assim, né Porque como aqui É uma área externa, né Que leva sol e chuva Não pode deixar a mesa Dessa forma Vai ter que pintar A gente não vai querer Pintar aqui a mesa É de verniz Pra não tirar essa cor, né, gente Que a gente gostou bastante Dessa tonalidade aqui, ó Da cor O pezinho que o Túlio fez É até mais escurinho Por causa da madeira Que a gente tinha aqui em casa Mas o tampo, ó Ficou assim Então a gente não vai querer A gente vai manter essa cor Vou comprar uma seladora E colou Que ele me indicou Que é pra aplicar aqui na mesa, né Pra pintar A gente vai manter essa cor aqui Só vai comprar a seladora Só pra dar um brilho mesmo, né Aí depois, né A gente vai comprar cadeira Pra aqui, né, gente Porque a gente já tem a mesa Agora só faltam só as cadeiras, né Pra quando as visitas Chegarem aqui Sentar, né, gente Porque também não dá Pra ficar em pé, né Mas graças a Deus A gente já tem nossa mesa, né Graças a Deus mesmo Né, meu amor Eu falando aqui, gente E ela olhando pra mim, ó Então é isso, gente O resultado da nossa mesa Eu gostei muito Como eu falei pra vocês Do resultado Ó, deixa eu ficar Desse outro lado aqui, ó Pra mostrar pra vocês O comprimento dela, ó Ela ficou bem comprida Ó, bem comprida mesmo Então, gente Já vou finalizando aqui Esse vídeo com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo de hoje Deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam aí Do resultado da nossa mesa Não perca aí Os próximos vídeos, gente Porque vai ter muita novidade, né Vamos pintar essa mesa aqui Tem a porta do banheiro Pra colocar Tem muita coisa pra comprar Então não perca aí Os próximos vídeos Que vai ter muita novidade, tá bom Então não esqueça aí De deixar aquele like Vocês sabem que é muito importante Pra mim Se inscreve aqui no canal, né Se você ainda não for inscrito Pra fazer aqui parte Da nossa família Que tá cada dia crescendo, tá bom E ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos Aqui do canal, né, gente Nenhuma novidade Nenhum conteúdo, tá bom Então é isso, gente Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo